Olá galera, mais um exercício do curso Agarabé para você. EAM, Escola de Aprendizes Marinheiros, questão de número 42. A gente achou que tinha acabado, mas tem mais exercícios de física. Eles exageraram muito nos exercícios de física, mas vamos lá. As bússolas, instrumentos de orientação cuja intenção é atribuída à China, no século I a.C., são utilizadas até hoje em diversas situações. Sobre as bússolas, é correto afirmar que apontam sempre na direção exata do polo norte geográfico, se alinham seguindo as linhas de indução de campo magnético da Terra, por serem imantadas, não podem sofrer a influência das correntes elétricas, mesmo próximas de um ímã, continuam apontando para o polo norte geográfico da Terra, ou permitem uma navegação segura, pois indicam exatamente a direção que se quer seguir. Gente, vamos lá. Primeira coisa, a gente tem duas relações. A gente tem nortes geográficos e nortes magnéticos. Então, o norte magnético é invertido em relação ao norte geográfico. Na verdade, o norte magnético, ou os polos magnéticos em si, eles se alternam. E, nesse momento, ele está praticamente, o que a gente pode dizer, no sentido oposto. Então, se você pegasse aqui e desenhasse uma circunferência que representasse a Terra, a gente teria o seguinte, a gente teria na Terra, porque a gente está acostumado ao polo norte e o polo sul, certo? Só que esses aqui são chamados polos geográficos, tá? O polo magnético, primeiro que ele está afastado segundo ângulo aí de vinte e poucos graus, tá? Tem um ângulo de diferença dele em relação ao polo geográfico. Isso por causa dessa relação de transição. Esse ângulo vai aumentando, vai aposando. E tem a relação de que o norte magnético e o sul magnético, eles estão invertidos em relação aos geográficos, certo? Então, a gente tem que tomar muito cuidado em relação a isso. Então, a bússola nunca aponta exatamente para o polo norte geográfico. Isso não acontece, tá? Então, a gente tem que tomar cuidado em relação a isso. Então, segundo o que ele fala, aponta sempre na direção exata do polo norte geográfico, tá errado. Se alinham seguindo as linhas de emissão de clima magnética da Terra, sim. Elas vão se alinhar, ok? A gente coloca normalmente uma peça metálica, uma folhinha, um pouco d'água, e aí essa parte metálica, ela se alinha às linhas de clima magnética da Terra, ok? C, por serem imantadas, não pode ser perfeita de corrente elétrica? Gente, toda corrente elétrica, ela induz um clima magnético. E assim, o oposto. Toda corrente magnética induz uma corrente elétrica, certo? Tanto que pessoas que usam marca passo, que são sistemas eletrostáticos, ou sistemas elétricos, né, que fazem o papel de bombeamento sanguíneo, que fariam o papel do coração quando a pessoa tem problema nesse bombeamento, elas não podem chegar à próxima centro de distribuição, né, subestações de distribuição de energia elétrica, porque o campo magnético induz uma corrente tão forte que pode interferir nesse marca passo. Então, a C está errada. Então, a A e a C estão erradas. Letra D. Mesmo próximo de um imã, continua apontando para o polo norte geográfico da Terra? Bom, não aponta para o norte geográfico da Terra. Permite uma navegação segura, pois indica exatamente a direção que você quer seguir? Não. Ela dá uma ideia de onde está a região do polo norte ou do polo sul magnético, mas a gente dá a ideia exata do ponto que você quer seguir, certo? Então, a gente tem como alternativa correta a letra B de bola, beleza? Então, eu espero que você tenha entendido o meu desenho que eu fiz aí, espero que você tenha entendido essa questão. Uma questão um pouco mais teórica, mas que deu para a gente discutir. Valeu, galera, um abraço e até o próximo exercício.